Olá gente, boa noite Boa noite a todos, eu já tô um pouco estressado, sabe? Já não tô muito bem da cabeça não O dia que a gente vai cair, dá cal Ou vocês não falam, não tem língua? Vocês não falam, não tem língua, não tem espiritualidade desenvolvida? Por favor gente, eu só vou pegar uma arma Ai Não moço, não Vou pegar uma arma primeiro, desgraçado Injustiça Feita, uma justiça muito mal feita Injustiça Injustiça feita Muito mal feita Muito mal feita Olá Olá Tudo bem Tudo bom Eu vou ficar melhor quando achar um homem para comer meu c... Eu acho que não vai ser o seu caso Eu acho que você é um viadão, não é? Tô certo ou tô errada? Hã? Quase Não, tô falando aqui com o celular, moço Não é com você não Tudo bem, esposo? Você quer namorar comigo? Queres namorar comigo? Sim ou não? Não, pergunte na pergunta sincera, é direta Responda sim ou não Lembre-se que se você responder não, eu me mato Sim ou não? Você não quer ser o meu homem para me dar muito carinho Como é que é o seu nome, moço? Você não tem nome? Vou te dar um nome agora Robeval Posso mamar o seu palco? Não entendo nada Estou falando contigo que... Oh meu Deus Gente Essa arma dela tá hackeada Nossa, essa arma dela tá hackeada Dente de serpente, água fervente, faça com que o seu cu fique verde para sempre Oi, gente, Vanessa Oh meu Deus Oh meu Deus, o que o diabo tá fazendo? O que o diabo tá acontecendo comigo agora? Oh meu Deus Tá reacendo a cabeça Olá, o que passa, Chico? Estás bem ou estás mal ou estás morto? Pô, ela tava o Trabuco, tenei amigo Não, Trabuco não, filha da voz Tu me respeita que eu tô sendo educada Trabuco não, tu me respeita Tu tá falando com a sua mãe não, porra Tu me respeita agora Uma mina ou o que? Pedaço de lixo falante, ambulante Bora, fala ligeiro comigo Me peça perdão, diga princesa Desculpa-me Oh, e a concha de mi madre Chame-me, se não te calhaste Eu vou meter o dedo no culo, né? Culo, si, quero dar mi... Mas, pero, não é pra ti Porque ela é chico feio, feio, lorento Palhajo É uma especie de... Palhajo, de mierda, palhajo Calado Menino, cala essa tua boca Vai dormir teu sonho Que pela tua voz eu sei que tu é de menor Eu sei que tu é de menor Por isso, tá me rastreando agora Para com isso Para Estou sendo rastreado pela tua culpa Maricona, Maricona safalha Maricona, Maricona sem vergonha Com ele não, porra Com ele não, filha da puta Ele tá me comendo Viu como eu te salvei, Maricona fedorenta? Subi no cueco No pé de cueco Não é uma chiqueira, meu Ah, sou chica, sou chica, sou chica, sou chica brasileira, papo Muito calenta, muito gostita Ah, que risada é essa de fumante, porra É craque, boludo É craque, é craque, é craque Não, não uso craque não Quem usa craque é o teu pai Tu me respeita Essa é uma especie de verazuca Que lhe gusta sentar-se no Pinocho Acá na Argentina Seriam trolos Queres comer pra isto? Pega, meu filho, como? Não, não é puro, mira Mira, tudo é abusivo Acho melhor você calar sua puta E me respeitar, não sou qualquer um Estou com muito medo, bambino Estou com medo, boludito Estou com medo, esse pelotudo Você se assustou, filha da puta Foi somente eu chegando Amigo, amigo Toma, safado Estou com medo, manito Manito, não Ai, tem gente ali, tem gente ali Erro, 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 erro Erro, erro, erro Meu Deus, mata aquele filho da puta Ele está me matando, porra Mata essa égua Chegou a minha vida inteira aquele corno Tem cura aí? Tem bandagem, tem cura Toma, toma, toma Toma bandagem, toma Oh, muchas gracias, hijo de cabra De nada, papo Ai, amo-te, maricón safado Como te gusta la banana, eh? Me gusta mucho banana Risada do cão Risada demoníaca satánica Ai, ai meu Deus, galera Galera, galera Manitos, oh Manitos 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 Esse aqui eu quero, Manitos Obrigada Pelo tudo Pelo tudo não Tu me respeita Eu não tenho pele Um beso, Maricanal É o que, Marginal? Tu tá falando Repete agora Se tu tiver coragem Não, tu entendo um pedo Pelo tudo Pelo tudo Eu não entendo, Manito Eu não entendo Tu não entende? Não, eu estou falando com você agora Eu estou falando com você agora Vou ruxar, vou ruxar Não era não La puta madre La puta madre Meu Deus, boludos Eu sou muito ruim, caralho Boluditos Obrigada Muito bom Obrigada, obrigada Eu sou uma batera mesmo Obrigada, obrigada 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 De nada, Maricórnio safado Tem, 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 tem bandagens? Tem bandagens? Oh Você é homem ou mulher, Manito? Os dois ao mesmo tempo Para mim Sim Não tenho pene Tenho um culo que me usa Te gusta o pene? Muito Te gusta também, né safado? Tu tá falando é porque tu gosta Tu conhece Olha aqui o Scarelli Scarelli É que minha Scar, Manito É a minha É tua? É tua? Não tem teu nome escrito nela, porra Como é que é tua? Estou curando Não tem webdiva nela Então pronto Que onda, Tommy? Oh meu Deus O BF está acontecendo agora Para mim Vamos juntos Ui, não ouço nada Que onda, que pessoa? Quem tem minis? Tem uma pessoa aqui, gente Tem uma rata Ela tá escondida Um guabiru Minis escudo? É a Rafinha Rafinha Ai, Rafinha Ai, Rafinha Tem uma rata Tem uma rata Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá em cima Tá em cima Está arriba Arriba Arribas Porra Arribas Não, mas eu vou matar Morreu também, porra Cuidado Puta madre Lá, putas madres Cadê esse pessoal? Não tô enxergando nada Lá, putas madres Ai, putas madres Putas madres Eu vou sair afora, porra Putas madres Dá certo, manitinho Foi o ó Manito, você traicionera, manito Manito, não deu certo, manito Não deu Vai fazer o que, porra? Ela te capturou Ai, que susto, menino Ai, vou pulando, pulando, pulando Pulando e quicando Ui, pulei, quiquei Fica tranquila Error, não falimos? Eu vou ganhar, porra Eu não me chamo Gabriela Eu não terminei nada Ai, que é uma quatro personas Ai, quatro personas Ai, meu Deus Galera, eu tô muito assustada, sério Tô com vontade de fazer cocô Ali, manitos, ali, ó Lá está, manitos Tão vendo? Ai, manitos Lá em cima, tá voando Lá em, tá voando, ó É uma pessoa, acolá É uma pessoa, manitos Ai, tô muito nervosa, manitos Essa é a estratégia da Nina Rata Aprende, ratitas Ratas sobreviverão Ó, só tenho dois Ai, manitos Manitos, meu Deus Manitos, manitos Eu tô muito nervosa, manitos Puta que páreo, filha da... Ai, gente, tô nervosa Tô nervosa Estou nervosa É voosíssima Minha xereca tá com... Tem dois ali, tá vendo? Eles tão vindo, manitos Ai, manitos Manitos Tô me vendo Eu não consigo nem me levantar desse negócio aqui Parece que eu tô é cagada, grudada nesse abusto Sim Ai, meu Deus Fechou lá, manitos E agora? A sei fechou lá Meu Deus, manitos O que que eu faço? Prendi, prendi um ratito O que que eu faço, porra? Me dá uma dica Ai, tô muito assustada, boluditos O que que eu faço, porra? Não, curite Ai, meu Deus Lá vem, lá vem, lá vem Esse aqui eu vou matar Presta atenção Ô, decantos Ô, decantos Boludos Curite Tá me procurando Tá me procurando Tá amarrado Que pariu, caralho Ui Ai, não sei nem o que eu tô fazendo Meu Deus Ui Manditos Não consegui Ai Tchau Legenda Adriana Zanotto